Uma caixa de ferramentas causa engavetamento no contorno leste. Um verdadeiro strike! Quem se envolveu no acidente disse que só sobreviveu por um verdadeiro milagre. Veja só essa história, acompanhe! O grave acidente parou o contorno leste nesta terça-feira. Um engavetamento que destruiu cinco carros e três caminhões. Uma mulher precisou ser atendida pelo corpo de bombeiros e foi levada ao hospital. O engavetamento foi perto das 10 horas da manhã. Um grande susto para quem se envolveu na colisão. O caminhão já estava parado nessa faixa. Em vez do caminhão tirar e jogar para o acostamento para os outros saírem, e na frente estava vindo um senhor já recolher a caixa. E nós fomos parando, foi parando, quando veio de lá já veio esse caminhão aqui, já veio empurrando todo mundo que nós vimos. Eu consegui acelerar um pouco com a minha família e saí, mas mesmo assim ainda pegou e veio empurrando. Segundo o relato de testemunhas, o acidente aqui aconteceu porque um caminhão que seguia sentindo São José dos Pinhais, nesse ponto aqui da rodovia, deixou cair uma caixa de ferramenta. O motorista parou no asfalto, parou na pista, foi se formando uma fila. Uma carreta carregada com grãos não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra os veículos que estavam parados. O que a gente teve é que caiu essa caixa de ferramenta e um caminhão parou e o outro não conseguiu parar e ocasionou toda essa colisão entre os veículos. Sergente, foi um milagre não ter gente mais grave aqui nesse acidente? Quando o senhor chegou aqui e viu toda essa cena de carga espalhada na pista, uns galões que caíram, carros amassados, foi um milagre ninguém ter se machucado gravemente? Pela cena aí, realmente, um milagre, foi muita sorte não ter uma vítima grave em todo esse acidente que se envolveram. A rodovia ficou fechada por mais de uma hora, vazou combustível e os bombeiros lavaram a pista. Quem escapou ileso se emocionou. O grande susto foi, graças a Deus, não teve uma gota de sangue derramada dentro de 10, 12 carros danificados, moído. Não teve uma gota de sangue para a honra e glória do nome do senhor. Nós oramos antes de sair de casa. Nós pedimos que os anjos do senhor acampem ao redor de nós. E o senhor veja, dentro de tudo isso, uma única mulher ali com um ferimento muito pequeno na sua cabeça. Se for olhar as condições dos carros, das coisas, o que aconteceu com esse caminhão... A tragédia era para ter gente morta. Era, era para ter muita gente. E quando desceu do carro que eu parei ali, que eu retornei, eu imaginei ver muita desgraça, muito sangue, muitas coisas, mas graças a Deus, não. A fé fez a diferença nesse caso, hein? Tem mais assim.